Oi pessoal, bom dia gente, hoje é domingão, né Mames? Eu ia falar domingo pede cachimbo, mas não dá porque eu falei domingão e acabou a graça, né gente? Estamos aqui no carro, saindo resolver algumas coisas da Mames, e depois mais tarde a gente vai passar na cintiona, conversar um pouco, e mais tarde, depois disso, a gente vai gravar uns vídeos, tem que gravar pro canal de games. Gente, nesse cruzamento aqui, toda hora... A Cíntia fez uma palma, né? Faz a palminha da Cíntia. A Cíntia fez assim, ó, pá pá pá. É, não dá pra ver o que é muito. Assim, ó, vai. Tchau aluguel. Assim, ó. Aqui, gente, fica umas 50 meninas entregando panfletos. É, eu tirei todos os panfletos e levei pra cima, mas a gente sempre perde. Ai, a menina tá com a mãozona ali, ó. Ai, tem mão rosa. Dá uma mãozona. Aqui. E aí vem, tipo, uma fileira de pessoas, assim, que estão entregando um panfleto. É, e daí como eu tô com o vidro fechado, a gente tá gravando, né? É. Aí eles passam, a gente faz assim, ó, tipo... Não quero. Não, eu não quero, porque senão, gente, sério, tem dia... Estamos dançando? Olha aqui, ó. O pessoal fica dançando. As meninas dançando mó fancão aqui, ó. Curtindo ali, ó. É. Ah, não sei se vai dar pra fazer isso aí. Não vai aparecer porque passa rápido, mas... É. A gente sempre pega os panfletos pra... É que tá tendo um feirão da caixa, né? Isso. Aqui do lado tem um negócio de carros. Tem. E ali atrás. Aí aqui no shopping tá tendo um negócio de casa. Departamento e tal. Aí eles ficam, assim, trocentas empresas entregando por presa. E aí as meninas ficam fã de ouvido dançando. Aí a gente pegou assim, ó. Toca aqui, meu! Uh! Faz a palminha dela. Hã? Palminha rápida. É, ela fez isso. Me deu uma palmada, ó, de com a semana, na minha cabeça, gente. Tu, eu, hein? Essa gente adora zoar. É, devia ter pegado mais uma, né? Pra gente zoar. É. E é isso, gente. Agora a gente vai fazer algumas coisas. E mais tarde nós vamos tentar fazer chimarrão. Chimarrão. Vamos tentar fazer chimarrão, gente. É, porque eu bato a vontade de tomar. Ganhamos chimarrão lá, né? Do pessoal do Rio Grande do Sul. Mas ainda não fizemos. Vamos tentar fazer, né? Não vamos... Não sei se vamos conseguir, mas... Tomar aqui, né? É. Pode fazer. Esperar a noite, porque daí tá mais friozinho, né? É, mais friozinho. Tudo bem que o pessoal toma de dia, de tarde, de noite. Qualquer horário, mas... Whatever, né? Acho que a gente não tinha mais gostosinho. Opa! Eita, o carro não deixa entrar. E é isso, gente. Até daqui a pouco. Gente, estamos agora aqui no supermercado. Olha, fizemos nossas compras. A Thalitinha tá aqui. E vocês não sabem, a façanha da Thalita. Ela foi lá na padaria. É, tem que ver aqui. É, o supermercado é do lado de lá. A gente desse lado aqui tem... Uma pracinha de alimentação. Ih, a pessoa aqui chegou na padaria e falou o quê? Vou pedir pão em japonês, cara. A pessoa chega na padaria e dá uma bugada. E simplesmente pede pão em japonês. Aí o cara olha e fala o quê? O que você tá falando? O que você tá falando? Eu falei, ah, é quatro pão, por favor. Tipo, o cara ficou bugado, né? É, foi de angeli, né? Falei errado ainda. E daí o cara do meu lado encostou em mim e falou, ah, desculpa, deu um adai de ovo. Aí o cara... Hã? Não, a pessoa virou falar em japonês com o cara da padaria, com as pessoas do lado, né? Tipo, tudo bom, querida. Tudo bom, querida? E agora a gente tá aqui... Oi, eu tô gravando aqui. Tudo bom? Tava conversando com a Thalita e olha aqui, uma fã, dá oi. O irmão dela lá no fundo, lá. Dá oi. Gente, pode te dar uma foto com ela aqui, né, Thalita? Manda um beijo lá pro pessoal. Legal, eu tava gravando aqui e ela veio do meu ladinho, falou que o irmão dela reconheceu a gente. E a gente nem ouviu que chamou o nosso número e a gente tirando foto com a menina aqui. E como o tempo esfriou, vamos comer sopinha. Eu peguei uma de legumes, a Thalita pegou uma de mandioquinha com carne seca. Tem uma torradinha. Nossa, o cheiro é muito bom, né? E é isso, gente. Itadakimasu! Chegamos! Olha isso. Que alegria! Ai, carona dela! E olha só porque ela tá olhando, gente. Tem sushi! Eu quero sushi, mamãe! Ai, eu quero sushi! Senta. Senta. Fica em pé. Senta. Dá pata. Ai, que linda! Senta. 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 Ela tá ali todinha. Senta. Aí. Eba! E ela, olha onde ela vai. Ela põe o bumbumzão lá. Ela vai comer o sushi. Olha. Olha. Olha que egoísta. Oi. Ninguém me... Oi. Ela foi do lado do Yuji. Escondeu. Aqui, ó. Mais assim. Olha lá. Egoísta. Aqui ninguém me pega. Bu, voltei aqui agora, gente. Pra finalizar o vlog de hoje. Tô aqui no meu quarto. Tava fazendo o quê? Tava separando alguns jogos pra gravar pra vocês. Olha. Desligou até o meu computador, mas eu tava com ele. E acabou a bateria, né? Porque ele desligou na minha cara, gente. Computador maior do que o caso. E eu tava separando uns jogos pra gravar pra vocês. Porque eu tô pensando em fazer a Matsura todo dia no canal de game. Mas não é certeza ainda. Tô vendo certinho se eu vou conseguir fazer. Porque eu não quero falar uma coisa e acabar não conseguindo postar pra vocês. Eu quero deixar tudo prontinho já. Pra ir postando todo dia pra vocês. E também vai ter Matsura todo dia aqui no canal de vlog, gente. No canal de games eu tô vendo ainda. Mas quando eu tiver certeza eu falo pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Se vocês querem Matsura todo dia aqui no canal de vlog. Estão animados. Cliquem muito, muito, muito no gostei, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? E a gente não conseguiu fazer o chimarrão, né? A gente falou que ia fazer, né? No começo do vlog. A gente falou que ia fazer o chimarrão. Tentar, na verdade, fazer. Porque a gente nunca fez chimarrão na nossa vida. Mas é uma coisa tão gostosa. Sério. Quem aí já tomou chimarrão? Deixa aqui nos comentários, gente. O que vocês acham? É uma delícia. Mas vamos deixar pra fazer o chimarrão outro dia. Mas a gente tem que fazer. Porque o chimarrão é muito bom, né? Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Vou gravar vídeo pra vocês agora pro canal de games. Depois a gente tem que gravar vídeo pro canal principal também. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de jupe. Deixar o seu like. Deixar o seu like também se vocês estão animados com o Matsura todo dia no mês de junho. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Beijão pra vocês e tchau! Tchau!